Gente, vamos falar de um super lançamento, a próxima super linha do Boticário, do Nativo Spa, que vem aí, é isso mesmo, ciclo 5 de 2024, o novo Nativo Spa Lilac, que inclusive eu já falei aqui e fiz um post lá no Instagram, lá da gente, que deu mó treta, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que amam o Boticário, né? Eu só uso naja Boticário. Bom, gente, ciclo 5, então, ciclo 5 do Boticário, que começa dia 25 de março, vai vir a nova linha Nativo Spa Lilac, linha inteira, tá, gente, tudinho, porém o Boticário antecipou dois itens para o ciclo 4, que são eles, já falo deles, primeiramente vamos falar da linha de novo, já fiz um vídeo, porém vou falar de novo deles, ó, o Boticário fala assim, ó, As flores são demonstração máxima de beleza na natureza, em todas as suas formas, cores e textura. A cada nova estação, elas se renovam e nos encantam com sua beleza. Nativa Spa Lilac te convida a renovar sua pele com o poder do bi ou retinol, tá? Eu marquei aqui, ó, derivado da vitamina A, o ativo tem inúmeros benefícios para a pele, como renovação celular, melhora da textura e firmeza na pele, pelo estímulo do colágeno, certo? Então, ó, Nativo Spa Lilac te convida a renovar sua pele com o poder do bi ou retinol e o óleo de quinoa, aliados a uma fragrância elegante, que é pura explosão floral. Renda-se a uma nova faceta de delicadeza com ritual gentil, sem abrir mão da potência de Nativo Spa, com novas texturas inovadoras, que trazem um universo de novas sensações. Sinta uma fragrância sofisticada, feminina, em um toque buquê de quatro flores liláses, tá, gente? Quatro flores liláses, não vai ter só uma flor, porque tem uma flor chamada lilás que eu consultei aqui, pesquisei, e na imagem que o Boticário divulgou, ela aparece, tá? As quatro flores, pelo menos que deu pra mim ver, lavanda, violeta, fresa e lilac, tá? Então, essas quatro flores, a linha inteira vem no ciclo 5, então, porém, no ciclo 4, o Boticário antecipa dois itens, são eles, gel de limpeza facial de 100 gramas, mas tá de R$44,90 por R$35,90, promove uma limpeza suave, remove as impurezas do dia a dia, com óleo de quinoa e bioretinol, mantém a hidratação natural da pele, pele macia e a velutada. E o segundo é um Balm hidratante labial, tá, de R$39,90 por R$31,90, lábios intensamente hidratados, renovados e macios, proporciona a sensação de hidratação intensa e potente, renova e oferece um aspecto saudável aos lábios, tá? Então, vai vir sim a linha Lilac. Por que eu tô falando vai vir sim, tá, gente? Porque, ó, eu postei essa imagem hidratante no caso, lá no Instagram, lá, daí, uma pessoa, quando eu falo que as vendedoras do Boticário se acham o último pacote do bolacha... Tá certo isso? E se acham o dono do Boticário, olha aqui a prova. Uma pessoa que trabalha em uma das franquias do Boticário vem e comentou lá no Instagram, meu, lá, Fake, trabalho no Boticário e garanto, vocês deveriam ter vergonha. Eu só olhei, não falei nada, tá? Eu deixo, deixo, sabe, quando você vai dando corda, vai dando corda, a pessoa se enforca sozinha, eu sou desse tipo aí. Daí teve uma pessoa que comentou no comentário, que fizeram lá, Será mesmo que você garante que é fake de uma foto de revista? É porque, vocês repararam na foto, tem aquela bolinha lá que dá pra sentir o cheirinho, né? Daí ela comentou, garanto. E eu só olhando. Daí a pessoa respondeu de novo, né? Que revista, garota, pelo amor de Deus. Daí a pessoa comentou de novo, Eu creio que será entre o ciclo 3 e o ciclo 6, mas vai ter, viu, amiga? E eu tenho certeza que essa pessoa sabia, tinha certeza que ia vir sim. Porque ela falou certinho, entre o ciclo 3 e o ciclo 6, aí. Daí, respondeu, respondeu. Ai, amiga, ó. Eu trabalho no Bote há 17 anos. Tem contato com a indústria e quem faz os pedidos sou eu. Ou seja, eu sou a dona do Boticário, sei de tudo. Ciclo 3, lançamento, desde eu e casa, nada disso. Esse cara é um charlatão e ama um like. Que preguiça. Daí a pessoa comentou lá, né? Amiga, eu sou representante também. E o Silcio pode ter certeza que sabe bem antes de todos aqui. Bom, a pessoa simplesmente falou que eu estava fazendo fake e me chamou de charlatão. Olha, gente. Agora me diga, quando foi que eu vim aqui fazer um fake news do Boticário? Pode procurar em todos os vídeos aí. Nunca, nunca vim aqui fazer um fake news do Boticário. Tá, gente? O que eu fiz? Deixei lá. Deixei lá a conversa. Daí eu peguei e procurei a franquia e mandei mensagem para eles. Falei assim, boa tarde. Tem algum responsável que cuida das redes sociais de vendas diretas de vocês? No caso, né? Daí responderam, boa tarde. Tem sim. Eu falei, quem é? Daí falaram, temos uma equipe interna que trabalha junto com a equipe de franquiadora. Ah, interessante. Entendi. É que tem uma pessoa que trabalha há 17 anos aí e passa pedidos do Boticário nessa franquia, que está me atacando publicamente e gratuitamente no meu Face. No caso, era no Instagram, né? Queria saber quem é para entrar em contato com o Boticário. Daí não responderam, mandei outra mensagem. Aguardo a resposta. Daí responderam. Falaram, olá, Silvio. Mas essa pessoa é funcionária da empresa ou revendedora que faz pedido conosco? Eu peguei e falei de novo. Funcionária. Diz que trabalha há 17 anos aí e passa pedido da central de vendas. Vou te mandar print. Mandei print para eles lá, tudo, tá, gente? Daí a pessoa pediu desculpa. Ela falou assim, ó. Sim, esse perfil é nosso. Peço desculpas. Mas esse comportamento não reflete o nosso profissionalismo e a experiência que queremos passar para os nossos amigos e clientes. E eu entendo, né? Porque eu já conversei com o público do Boticário, tá, gente? Eles simplesmente falaram para mim. Silson, quando você fala mal, tipo, eu falo aquilo que eu sinto. Mas, tipo, quando você fala mal, quando você não gosta dos produtos, por exemplo, a gente entende. É uma experiência sua. Não quer dizer que o produto é ruim, tá, gente? O produto não atendeu as suas expectativas, você não teve uma boa experiência. Então, eles entendem e ninguém vai me matar por causa que eu venho aqui, faço minhas resenhas e falo que não gosto e pronto, que não vale a pena. É isso, tá, gente? Daí passou alguns dias, me mandaram mensagem de novo. Falaram assim, ó. Boa tarde, tudo bem? Sou gerente comercial de perfil de vendas diretas. Vi que teve alguns comentários inapropriados do seu post. Assim que tive conhecimento, prontamente apaguei e o responsável já foi advertido. E garanto que não vai voltar a acontecer. E aproveito a oportunidade para parabenizar pelo conteúdo e dizer que ele ajuda muito na divulgação da marca e no trabalho dos revendedores. Me coloco à disposição caso queira tocar ideia e conversar. Abraço minhas sinceras desculpas e torço pelo seu sucesso, tá, gente? Tá vendo? Isso aqui, sim, é profissionalismo, né? Enquanto alguns últimos biscoitos do pacote, você se acha aí, donas do Boticário, né? E é isso. Vai, vim, sim, querendo ou não, querendo, querendo ou não, você trabalhando 17 anos do Boticário, tá aí. Linha Lilac do Boticário, ciclo 5 de 2024. Beijo. E é isso, gente. Deixa o like no vídeo que eu te curti. Se ainda não me segue o Instagram, tchau aqui no box de uma ação. É Silso Santos, Anderlain Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.